Vamos lá! Começa o combate pra você que se liga na R7 no Play Plus e o Netinho já vai pra cima. Bata o confronto. E efetivamente é o primeiro ponto por golpe do jogo, né? Conforme a Tatiana destacou no intervalo, o primeiro round terminou 0x0. E aí, o chute no clinch, é na cabeça, é pra fazer 3 pontos! E aí o Dominicano consegue ali a resposta. E o chute na cabeça, são 3 pontos, mais a punição pro Brasileiro. Vai a 9 pontos, abre 4 pontos de vantagem o Bernardo. Ótimo o segundo round aí do Bernardo, hein? E mais um chute frontal. Vai a 11 pontos, abre 6, dificuldade do Brasileiro no confronto. Mais uma vez, vai Netinho, buscando o chute alto, quem sabe? Luta paralisada, 1 e 10. Vai fazer uma luta de recuperação. E empata o toque na cabeça, 3 pontos pro Netinho! Sensacional! Buscando mais uma vez, dentro do clinch. Que recuperação fantástica, hein? Paralisada a luta reiniciada. O toque na cabeça, é pra 3 pontos pro Brasil! Vai a 14! Não pode parar, Netinho! 18 segundos! É pra defender, consegue o pisão frontal! Vai a 16! Sensacional, Netinho! Vai quando? Vamos lá! 5 segundos! A luta vai ser reiniciada. É pra finalizar, vem com o toque dominicano. Se segura, Netinho! E toma um chute giratório! Incrível, mas não foi computado o ponto! Atenção! Uma... Uma falta, um ponto! E conquista a medalha de ouro! Netinho Marques, sensacional! No limite! Brilhante, brilhante demais! Especial, Netinho Marques! Que demais! Que luta! Um momento chave no último segundo! Um chute rodado do dominicano, a esquiva, a preocupação, né? Se o chute tivesse entrado... E aí o suspiro final, o olho pro cronômetro... Ele percebeu que não foi contabilizado o ponto! E aí na sequência... A vitória! O cronômetro zerado e a medalha de ouro garantida! Demais! Netinho Marques! E vai pra galera, ó! Que momento especial da carreira desse lutador! 21 anos! Lutador da Paraíba! Superou várias dificuldades pra lutar o taquendo! E tá aí! Agora ele é o campeão pan-americano!